Sejam muito bem-vindos a mais um programa. O final do ano é propício a balanços e novas perspetivas. Vamos saber o que dizem os comerciantes de Angra do Heroísmo sobre as vendas no Natal e os desejos para 2017. No Natal, os comerciantes aumentam a sua expectativa de faturação. Na cidade de Angra do Heroísmo, não há exceção, mas este ano a quadra coincidiu com a chegada dos voos low cost à Ilha Terceira. Foi um ano mais ou menos calmo. Acho que o tempo também não ajudou muito, principalmente nos dias que a gente tinha mais esperas, que eram os sábados e os domingos. Os sábados e domingos com o tempo muito instável, em que as pessoas fugiram um bocadinho. Desta parte, talvez por causa dos aviões, esses novos tarifados, apareceu um bocado mais de gente, via-se um bocado mais de procura, sentar, de ver na rua mais o estrangeiro, propriamente estrangeiro, o francês, o espanhol, o americano, próprio americano. Mas sim, desta parte apareceu bastante gente, tinha bastante movimento. A cidade também estava bonita, estava engraçada, estava com bastante luz este ano. Desta parte também puseram bastante luz aqui na nossa rua. Pronto, o Natal também, eu sei que muita gente viajou e entretanto este ano vi-se um bocadinho menos movimento. Claro que tenho já as minhas clientes que vêm cá habitualmente, por isso é que até correu mais ou menos bem. O meu balanço é positivo, não é? Não tenho estado de grande movimento aqui no comércio. Talvez sejam pessoas que vêm mais ver a ilha, conhecer a natureza, mas na minha opinião tem sido boa. A cidade estava lindíssima, a Angra estava uma coisa espetacular. E nota-se, não tem mais movimento este ano que o ano passado, mas no comércio, as pessoas mais alegres, melhorou. Portanto, a Câmara de Angra e a de Comércio fizeram uma boa aposta, no seu entender? Sim, sim, fizeram. E a Angra já é bonita, então agora está lindíssima. A vereadora do município de Angra do Heroísmo faz balanço positivo do programa de Natal organizado e promovido em conjunto pela Câmara Municipal e Câmara de Comércio com o objetivo de trazer mais pessoas para a cidade. Raquel Ferreira fala mesmo em retoma da economia. O que nos chega, portanto, as impressões que nos chegam da Câmara de Comércio é que a animação e todas as atividades foram bastante positivas para o comércio local. E que há realmente, houve um maior gasto este ano relativamente ao ano passado. Portanto, há uma maior, digamos, retoma da economia local e, portanto, que essas atividades e o que nós definimos em termos de animação para o comércio local surtiu o seu efeito. Mas, claro, temos outra parte que é mais, digamos, mais para crianças. Por exemplo, os cinemas também correram sempre bem, os concertos, os vários concertos que fomos tendo, também essa parte foi positiva com o público, não só de pessoas de cá, mas também com turistas, portanto, com pessoas que visitam Angra. E isso também tem sido positivo. Entretanto, o jornalista João Rocha faz a sua análise sobre esta matéria. Suponho, vamos lá, com a minha sensibilidade a nível ocular, suponho que, de facto, foram umas festas animadas em que as entidades competentes, quer a Câmara de Comércio, quer a Câmara de Angra, fizeram os esforços necessários para que o comércio fosse animado e que ativasse as pessoas a verem às ruas e, consequentemente, a fazerem compras. O final do ano é propício a balanços e novas perspetivas. A mensagem do ano novo é que todos fossem bem unidos, que pensassem bem nas propostas que vão pôr os comerciantes para este ano e que, desta parte, fossem paz no mundo todo. Claro. Olha, que o ano novo seja cheio de muita alegria, muita paz para toda a gente, muita saúde também, que nós precisamos todos. Muita paz. Paz, saúde e amor. É o que eu desejo para todos. E sucesso nos negócios. Bem, não sou candidata a Miss Universo, mas, claro, paz do mundo, saúde e dinheiro para todos e já agora a título mais particular que se podem que seja campeão. Quanto à programação de Natal de Angra do Eruísmo, recorde-se que as atividades começaram no dia 19 de novembro e irão culminar a 7 de janeiro de 2017 com o concerto de Ano Novo no Centro Cultural e de Congressos da cidade. Tempo agora para as despedidas, mas estaremos de volta amanhã no Canal do Costume. Até lá, fique bem na nossa companhia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto